Ele começou a se destacar através da Flupe, eu conheço... Ah, antes? No qual? Foi antes da Flupe. Foi antes da Flupe? Então... Ah, antes da Flupe, ó, então falei bobagem. Antes da Flupe, antes da Flupe, antes dele chegar no projeto da Flupe, já tinha lançado seis livros e começou rodando primeiro a cidade do Rio de Janeiro, o Estado e, hoje em dia, São Paulo, Bahia, tudo e qualquer lugar. Onde se chama o Bruno Black, ele aparece, dá o seu recado, solta o seu verbo e veio para cá. Hoje, como um dos homenageados pelo Bando Cultural Favelados, a convite do Richard Castelo Branco. Senhoras e senhores, o Bruno Black! Uhul! Uhul! Bom, primeiro lugar, uma honra estar aqui, né? Acabei de vir do Vidigal, da Flupe, que é um lugar maravilhoso, onde as pessoas estão fervilhando com arte, né? É... E eu vou começar recitando a poesia do meu novo livro, que foi lançado na Bienal, e vai ser lançado também amanhã no Meia, no sarau Poeta Saia da Gaveta. Da Drummond, né? Isso, Drummond, Tereza Drummond e da Neodemar Santana. O meu novo livro se chama Perdas e Ganhos, e ele tem um lema. Quem nunca teve perdas e ganhos no amor, que ative o próprio coração. A poesia se chama... Sacrifica meu coração. Erramos juntos. Somos tão cabeça dura que fazemos os nossos medos o fim dessas voltas tão sonhadas. Deixamos o nosso tempo parado por tantas impulsividades e não crescemos. E tão pouco compartilhamos momentos maravilhosos em vida. Acorda. Tô tentando. Tenta ser menos. Tô tentando. Tenta tentar, sem ser tentada, parar de errar. Senão, iremos parar de se amar. Sabe quando sabemos que podemos vencer juntos e não conseguimos enxergar isso nem separados? É o nosso caso. Vamos tentar se amar com a coragem de um guerreiro? É melhor que continuasse sacrificando os nossos corações por orgulho e insensatez. A não ser que eu, filho, e eu, por ser louco por ti, esteja viajando no sentimento que não existe mais. Se for isso, antes de me dizer, faz favor, sacrifica meu coração. Eu não quero mais sofrer por ninguém. E se não for pra viver do seu lado, arranca-me também o outro lado da alma. Já que eu não consigo viver e ver mais nada se eu for ao seu lado. Seja forte. Ou volta e lute comigo. Ou sabe o que é o meu coração? Obrigado, gente. Obrigado, gente. E aí, eu vou provar pra vocês que vocês são pessoas maliciosas. Eu sou uma pessoa pura. Esse é meu outro livro, tá, gente? Poético. Eu sou uma pessoa pura e vocês pensam besteira o tempo todo. Ok? A poesia se chama Bota na minha Que eu boto na sua. Respeita o moço. Vocês estão pensando besteira. Eu sou puro, hein? Eu sou puro, hein? Pura malarca. Bota na minha boca. Bota. Agora. Vem. Abra a minha boca e... Bota. Dá pra chupar, bem. Bota devagar e com carinho, pois meu céu é muito sensível. Amor. Vem. Bota. Mas coloca pra mim e... Não dê pra ninguém chupar. Vamos lá. Vem. Coloca na minha boca. Sim. Abra a minha boca e coloca... Pau. Sa. Da. Vem. Nubrificada pela sua saliva gostosa na sua boca carnuda. Coloca aqui. Aqui dentro. Vem lá dentro. Coloca essa bala. Saborosa. Dentro da minha boca. Com muito amor e com muito jeitinho. Por quê? Você precisa colocar na minha. Que eu coloco na sua. Viu, minha poesia? Tem direito a mais uma? Tem? Vamos lá. Então, eu estive em São Paulo, num evento. Inclusive, quando ele citou a questão da Flup, eu já tinha a minha história. E eu resolvi participar da Flup pra conhecer novos autores. E também saber o que era a festa literária das periferias. Porque eu também sou de periferia. Eu amei. E eu posso dizer que eu aprendi muita coisa com a Flup, claro. Não tem como não sair de lá. E essa poesia foi feita em homenagem a eles. E ela se chama... Apaga a Luz. Anoiteceu a Sua Alma. 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 Meu Senhor Trago-a Aqui Veja Veja Agora Vem 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 Deus, carne no corpo, em sobremesa, no olhar. Inesperadamente. Inesperadamente. Mente, se não monto pelo seu olhada contando pelo cano dessa arma, que é tão preta quanto eu e o meu sangue, e não posso me piscar dela, ser igual ao seu tio. Tio. Cheiro-me daqui sem que me permita, e humanamente mente me trata como lixo. Nem preciso dizer que na minha torneira descem abundância e esgoto. E se eu tivesse nome ou sobrenome, pouco importaria, pois você nunca quis saber. Sobre no meu morro, entra na minha casa, faça os seus medos, os seus trunfos, e sem perder tempo, te assina a minha moral diante das tábuas do seu reinado. Eu não sei se quem morreu ao ser vítima do sistema, fui eu, ou ao ter a real percepção de que eu pareço não ser nada, não valer nada. Não tem direito à doçura da vida que bastou e que eu tentei ter. Não deu pra dançar a vida, não é? Meu bolso, furado, calado, forjado, encravado. Meu pé, sustilão, batiz sangue, de abondão, de ausências. Olhares que me condenam sem estender a mão. Eu sinto somente chutes, sem gol. E o resto? Opressão, escravidão, negação, acusação, crucificação, eu já sei. Eu sou o próximo delíte, ainda que nada se comprove. É certo? O meu estado de indigência, pessoal, emocional, protocolado nessa pátria sem ordem e com muitos desertos. E quem escreveu essa carta política, gente? Foram as minhas gãos, desanguentadas e com fome de vencer. Escrita assim, quando o meu corpo desfalecia, jogado no açude da favela cheia de fel. Era o único legado que eu poderia ter deixado pra sempre. Você invadiu a minha vida pela porta da frente e me jogou a ladeira abaixo, sem ao menos perguntar se eu tinha identidade moral ou família como tudo. E eu rolei, me despedindo da vida e fui como um orimbundo. E Deus autorizou. Que triste. E quando você viu que eu não era o seu real alvo, colocou meu corpo no balão, diante do seu céu, no abismo do seu eu, e fez uma merda de missa, literalmente, pra mosca e as varejeiras e pros ratos. E disse a mãe, como se estivesse livre do pecado de não ser mais humano. Ei! Apaga a luz, anoiteceu a sua alma, morremos juntos com a sua ignorância. Meu Senhor, meu Senhor, tá voando aqui. E a luz, anoiteceu a sua alma, morremos juntos com a sua irmã, morremos juntos com a sua irmã, morremos juntos com a sua irmã. A luz, anoiteceu a sua irmã, morremos juntos com a sua irmã. A luz, anoiteceu a sua irmã, morremos juntos com a sua irmã, morremos juntos com a sua irmã. A luz, anoiteceu 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 a sua irmã.